Presidente Bolsonaro abandonando a bandeira anticorrupção, a pauta antissistema e abraçando o centrão e a velha política, não é nada surpreendente, é mais do que esperado. E se você apoiava o governo antes ou apoiava o projeto antes, não venha agora criticar e se fazer indignado não. Embale o bebê que você ajudou a parir. E aí pessoal, eu sou Joel Pinheiro, se inscreva já aqui no meu canal, clique no sininho, compartilhe este vídeo aqui, vamos levando a discussão sempre mais longe. Eu tenho visto muitos apoiadores e formadores de opinião do bolsonarismo indignados, decepcionados, fazendo-se de traídos com os recentes desdobramentos do governo Bolsonaro. É Bolsonaro indo em jantar na casa do Dias Toffoli, ministro do Supremo, junto de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, abraçando a todos, um verdadeiro amigo. Ele indicando para a nova vaga que abriu aí do Supremo Tribunal Federal, esse juiz Cássio Marques, um juiz que não é nem um pouco comprometido com as causas que supostamente o Bolsonaro estava ali para avançar, a pauta da Lava Jato, ou então causas morais aí, conservadoras, nada disso. Ele é apadrinhado pelo Ciro Nogueira, do PP, portanto é uma indicação totalmente política que faz parte desse alinhamento do Bolsonaro com os partidos do Centrão. Não é de agora que o Bolsonaro tem feito isso, que tem aberto mão dessas bandeiras. Ele está desde o início do mandato, na verdade, traindo completamente, especialmente a causa da anticorrupção. Lá atrás, quando o Moro ainda era ministro, mas a sua agenda de combate ao crime e combate à corrupção foi totalmente negligenciada, tinha a questão do COAF, o pacote anticrime do Moro, prisão em segunda instância. Em todos esses pontos, o governo abriu mão totalmente, entregou para o Congresso. Depois, o próprio governo também aparelhou a PGR, com um aliado do Bolsonaro, o Augusto Aras, e quis aparelhar também a PF. Inicialmente o Moro não deixou a Polícia Federal, mas depois o Moro foi demitido, e daí sim o Bolsonaro aparelhou o quanto quis a Polícia Federal. O Bolsonaro se aproximou do Toffoli, em diversos momentos, o Toffoli era presidente do Supremo ainda. Em diversos momentos o Bolsonaro se aproximou dele, ficaram verdadeiros amigos ali, e o Toffoli ajudou sim a barrar e a dificultar investigações contra o Flávio Bolsonaro. E, mais recentemente, o Bolsonaro abandonou também essa ideia de ficar brigando contra o sistema, entre aspas, e se aliou totalmente a partidos do Centrão, distribuindo cargos para eles nos últimos meses, se alinhando a diversas pautas do Centrão. Então, tanto a bandeira anticorrupção quanto a bandeira antissistema foram totalmente descartadas e abandonadas. Não tem surpresa nenhuma nisso. Nossa, o Bolsonaro, quem diria? Próximo do Centrão? Que isso? Gente, o Bolsonaro foi congressista, deputado por 27 anos, e ele era o quê? Um político do Centrão. Qual é o partido no qual o Bolsonaro ficou mais tempo em sua vida? O PP, o partido do Centrão por excelência, do qual agora ele se aproxima e troca afagos e troca elogios. Não tem surpresa nenhuma. A única surpresa é você ou outras pessoas terem acreditado numa fantasia muito vagabunda de que ele era um grande paladino contra a corrupção. E ele, olha a vida dele, olha os gabinetes dos filhos dele e dele, contratando filha de Queiroz, que nunca foi para Brasília, deu carguinho para o filho. O outro filho tinha aquele gabinete maluco do Queiroz e um monte de funcionário fantasma. Tinha ligação com um miliciano. De onde se tirou que isso, em qualquer momento, foi um símbolo do combate à corrupção? Mesmo os defensores dele, isso eu acho engraçado, os defensores do Bolsonaro dizem, não, vejam, mas ele nunca teve nenhum grande esquema de corrupção do Petronão. Então o mérito dele no combate à corrupção era não ter participado da grande corrupção, não ter grandes escândalos, mas tem pequenos. Esse era o mérito dele. É inacreditável que essa figura tenha se vendido e tenha sido comprada, esse é o pior, tenha sido comprada como algum tipo de paladino que estava aí para limpar a nossa política. Ele é parte do que há de mais velho na política nacional, criação de um pequeno feudo local com as suas pequenas corrupções para se financiar. É isso, cada dia mais a gente descobre isso. Então, surpresa nenhuma aí, você que gostava do governo, siga gostando, por favor. Não passe esse atestado de corno tão ridículo do último a saber. Estava tudo aí, só não viu quem não quis. E não é de hoje, é desde o início do mandato. Bom, dito isso, eu também preciso ressaltar um ponto. É ruim ver mais um governo se aliando e se jogando nos braços do centrão? Sem dúvida, é ruim. Porque a gente sabe que, não que ele tenha que ser extirpado, veja, eu também não acredito numa revolução que vá fazer uma limpeza total e passar fogo em toda a velha política brasileira, não. Mas que ela tem um... ela deixa muito a desejar. E se ela está dando as cartas, quer dizer que as mudanças importantes que a gente quer ver na sociedade, da corrupção, mas não só do combate à corrupção e outras pautas também, não vão acontecer. Porque o centrão e a velha política são, acima de tudo, forças conservadoras que querem conservar o seu espaço, a sua sobrevivência e o seu poder. A aliança do Bolsonaro com o centrão, inclusive, é 100% isso. Não tem proposta nenhuma. É sobrevivência mútua. Vamos nos ajudar e perpetuar aqui no poder. Não é à toa que agora ninguém fala mais de impeachment. Cinco meses atrás, no início da pandemia, a gente falava de impeachment diariamente. Bolsonaro mudou, se alinhou, entrou no jogo aí do centrão. Ninguém mais sequer levanta o espectro do impeachment. Então é ruim ver um governo alinhado com o centrão. Mas, vamos dizer uma verdade. Ao fazer isso, o Bolsonaro abandonou o que talvez fosse um dos piores núcleos, uma das piores alas do seu governo. Possivelmente é a pior, a mais suja. Que é a chamada ala ideológica ou olavista. Ela é tão ruim, que eu acredito que o centrão, apesar de muito ruim, é menos ruim. É uma escolha menos deletéria para a nossa república do que continuar naquela loucura alucinada de fake news, de gabinete do ódio, de mentira atrás de mentira, em nome de um projeto de poder tirânico que esse povinho inspirado por Olavo de Carvalho tem. As pessoas ligadas a gabinetes do ódio, a milícias digitais que xinham, organizações criadas com o fim de difamar e caluniar pessoas nas redes sociais e fanatizar seguidores, deixando as pessoas absolutamente imbecis na defesa histérica do governo. A transformação do governo Bolsonaro num messianismo perverso patrocinado por, de forma mais distante, Olavo de Carvalho, mas por diversos formadores de opinião que agora estão fugindo. A Sarah Winter é o mais escabroso deles, o mais exagerado deles. Mas tem uma série de outros, aquele Alan dos Santos, Osvaldo Eustáquio, está todo mundo sendo investigado. Aliás, até o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, parece que entrou aí na mira das investigações das milícias digitais, das fake news. Fizeram muito mal para o nosso país, atacaram de forma muito frontal diversas instituições e pessoas, o Congresso, o Supremo, jornalistas, políticos. Pessoalmente, o quanto for preciso, a mentira é a única regra deles, a única ética deles é da mentira incessante para fanatizar de um lado e difamar e caluniar do outro. E agora eles estão todos correndo do governo. E o Bolsonaro não é bobo. Ele percebeu que aquilo lá era fonte de problemas. Ele não encosta nesse povo mais nem com uma vara. Então, a Sarah Winter está chorando ali nas redes sociais, se dizendo traída, enquanto o Bolsonaro abraça o Toffoli. Bolsonaro não está nem aí. E ele está correto nisso. A sujeirada desse povo é tanta que o presidente da República não deve se aproximar. É óbvio que ele esteve totalmente próximo, ele patrocinou, ele foi alçado ao poder em parte, em boa parte, por esse tipo de trabalho. Mas que bom que, antes tarde do que nunca, esteja se distanciando disso. O governo continua tenebroso em tantos aspectos, que não tem nada a ver com isso. Ambiental, da educação, enfim, uma série de aspectos. Mas se afastar desse, pelo menos dos sonhos tirânicos, dos alucinados de extrema-direita, já é, dadas as condições em que a gente está, já é um progresso. Mas e aí? Esses formadores de opinião traziam um ativo para o Bolsonaro. A popularidade, grande parte da população, acabou sendo muito influenciada por isso. Ele não está preocupado? No momento, não. No momento, ele está substituindo essa popularidade, não pelo centrão, ele não traz popularidade direta, mas sim pela população de baixa renda do Brasil, que está recebendo auxílio emergencial. Ele fez essa troca, uma troca que mais do que o beneficiou, ele mais do que compensou. E a popularidade dele líquida tem subido, né? Embora eu conversar com pessoas do meu meio, da minha classe social, que antes adoravam o Bolsonaro, estão todas agora, bem, é, não sei, votei no amorredo, ou outras, ou todas decepcionadas, ou outras desculpas. Por quê? Porque ele está ganhando muito, muito apoio entre classes mais baixas. Agora, ele tem uma situação muito difícil, irmãos. Casar, como eu já falei antes, a recuperação econômica com o fim ou a diminuição do auxílio emergencial e do reino da Brasil, que ele espera conseguir criar, sem estourar o orçamento do governo. Não adianta tentar fazer brechas no teto e gasto e tudo. A queda vai vir, o colapso vai vir. Então, ele vai ter que encontrar uma saída. Senão, ele vai se afundar, vai perder essa nova popularidade dele, sem recuperar a velha. E daí, ele vai estar em maus, muito maus lençóis, novamente. Não que seja impossível. Hoje em dia, a gente viu, hein? Reunião do Paulo Guedes, Rodrigo Maia, Renan Calheiros também, todos juntos, tentando pensar uma saída econômica para o Brasil, que preserve a população, que precisa de dinheiro, que preserve também as contas públicas. Essa é a matemática difícil. O problema é que, no centrão e dentro do governo, você tem vozes que não vão querer isso, que vão querer mais gasto. E não está claro que o Jair Bolsonaro tem um mínimo de coragem necessária para tomar decisões duras e impopulares, como necessariamente são cortes de gastos, ou aumento de impostos, e que ele, ao fazê-lo, corte de quem não deveria receber, corte dos mais ricos e cobre impostos dos mais ricos. Isso não está claro. Se ele não revelar algum tipo de virtude, o negócio vai afundar. Ou talvez se tiver muita sorte, não, a recuperação econômica, por outros motivos, venha super rápido, pode ser. Mas não é o que parece que vai acontecer, não. Então, o governo está com essa situação perigosíssima em mãos, pode perder toda essa popularidade que ele conquistou, se alhou com o que há de mais velho e fisiológico na política brasileira, mas, bem ou mal, pelo menos, a contrapartida disso, tem uma contrapartida péssima, abandonou totalmente qualquer fingimento de luta anticorrupção. Olha a coisa que funcionou no Brasil, nos últimos anos, era luta anticorrupção, foi abandonada. Vide a indicação para o STF. Para mim, o relevante, não é se é católico, evangélico, nada disso, eu quero saber, defende o legado da Lava Jato? Está com os ministros lavajatistas ou está com os ministros mais garantistas? Esse Cássio Marques é claramente um garantista. A pauta anticorrupção não vai progredir com ele ali. Então, o governo Bolsonaro abandonou isso, foi uma contrapartida péssima, mas tem outra contrapartida boa. Abandonou a maluquice da extrema direita, olavista, de gabinete do óleo, de milícias digitais, de fake news constantes. Felizmente, temos um pouco menos disso e, portanto, menos instabilidade política. Num país que está numa crise econômica, numa crise social, numa crise de saúde pública, mais instabilidade, uma crise ambiental, devastadora, tudo que a gente não precisa em cima disso é uma instabilidade política completa. Isso, pelo menos, diminuiu. Então, o Bolsonaro fez essa troca, como tantos outros políticos já fizeram antes. Ele não é o líder que vai mudar porcaria nenhuma, como alguns acharam. E quem achou tem responsabilidade nisso, porque não tinha desculpa nenhuma para acreditar. É porque deixou o seu pior lado falar tão alto. Esperamos que haja um amadurecimento daqui para frente da opinião pública brasileira. É isso aí, pessoal. Quem pariu esse bebê, por favor, não se faça de chocado agora, não. ajuda a embalar e bota para dormir, vai. Até mais.